Olá, amigas e amigos! E a gente já começa o vlog Aonde? Chegando no aeroporto, vamos viajar pela última vez nesse ano. Eu juro de dedinho pra Orlando, né, Patine? Segunda vez já. Ó, a minha terceira esse ano já. Fui três vezes já, hein? Eu vim com esse casaco laranja por quê? Pra chamar o avião na hora que ele estiver pousando, vou fazer assim. A gente vai ficar dois dias em Miami e sete dias em Orlando. A gente vai pegar a Black Friday lá, né, Dri? Yes. Jaqueline tá com o boyfriend dela, meu pai está aqui, ó. Dá oi, pai. Oi, amigas e amigos. Dá oi, maninha. Oi, meninas. Meninos. Gente, ó, a gente vai descarregar todas as malas agora. A gente trouxe dez, onze malas. Dez malas. Porque a gente vai comprar muita coisa lá. Vai ter vídeo de comprinha até não poder mais. E eu vou mostrar as malas pra vocês. É aqui. Alô, amigas e amigas. Lá vai o Fish Boy carregador de mala aqui. Tchau. 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 Fazer quase uma da manhã. ... To exagerando. Tá bom. Tchau, meia noite e 15 minutos. E a minha parça do voo é essa. E a Jaque vai com a Fan e a maninha e com o pai as irmãzinhas já estão todas juntas, uma do ladinho da outra. Deu tudo errado assim, meu papai pegou lá. Meu pai tá lá do outro lado, né? Ele achou que a moça da CBC tinha colocado do certinho, mas acabou que ela colocou um lá no outro cá faltou colocar um fora da janela. E vamos lá. A gente tá quase chorando, né? Tô com medo muito Gente, é a terceira vez que a gente quer que a gente chora quando tava usando o avião Olha aqui, Jack É a terceira vez que a gente chora porque dói muito o ouvido dela Já entramos aqui no carro, minhas irmãzinhas estão todas aqui Olha o tanto de mala que tá aqui, tem 500 milhões Estamos indo pra onde? A gente tem que falar que é do interesse dela Vamos na Apple, nossa, tá desfocada Não, agora daqui a pouco foca, vai Vamos na Apple comprar o meu celular e meu relógio Seu iPhone XS, Max e da Fotininha, o iPhone XS e a Jack com o relógio Vai, como você tá assistindo Americano já? Ah, eu já falei fã público, é Sprite? Sprite! Não, Sprite Dá uma Sprite Uma Sprite Eu vou pedir uma Sprite Mas o cara entendeu Uma Sprite Chegamos aqui na Apple, a fã vai levar o XS, quanto tá a fã? 1.070 dólares com a taxa Com a taxa já, 64 gigas E a Jack vai levar o XS Max, que é maiorzão Que tá 1.200 dólares com a taxa já, 64 gigas também Agora vou mostrar pra vocês o relógio que ela vai levar Aqui tá o relógio, a Jack falou que tá 400 dólares, é o 4 Esses daqui, que são os lindos, não pegam no Brasil, gente Não sei o que acontece, acho que é um celular Ah é, é porque tem um chip dentro, olha Você pode pôr chip de celular Ela falou que não é desbloqueado pro Brasil Você tirou? Puxei, toca, saiu Cada pulseirinha do relógio custa 150 dólares a parte Então, se você for querer esse relógio a 400 dólares Se você quiser o relógio mais a pulseirinha é 550 dólares Vim aqui pra parte dos eletrônicos e tudo mais Vim mostrar pra vocês o fone sem fio Tá 160 dólares mais a taxa, que é 7% Então dá mais ou menos uns 800 reais, menos, vai uns 700 e pouco Aí achei o fone da Beats do Mickey, que aqui tá 330 dólares Sem a taxa, gente, sempre tem taxa em tudo, 7% E esses daqui estão 300 dólares Esse maiorzão, deixa eu ver quanto tá 350 dólares, nem tá tão caro assim Comparado porque esse é o menorzinho e esse é o grandão Isso daqui, gente, eu vou falar pra vocês o que que é Você joga teu iPhone aqui em cima e ele carrega o celular sozinho Eu paguei 50 dólares quando eu vim E ele tá 39 dólares No Brasil isso aqui é 600 reais, eu tenho certeza Isso daqui é aquele cabo que você passa as coisas da tua câmera direto pro celular Eu tô precisando muito de um desse, vamos ver quanto tá 40 dólares, gente, não achei caro, tá 120 reais E tem um pequenininho que você coloca o que aqui, o pen drive Vamos ver quanto tá 35 dólares Pra quem perde os fios, que é acostumado a perder que nem eu, os fios aqui estão 20 dólares Olha essa caixinha de som aqui que eu e dele, a gente tá apaixonada Ela tá 350 dólares, ela é grandinha, ó E olha o tamanho do som dela E eu não aumentei quase nada, eu só dei um toquinho, hein Mudança de planos Eu mudei meus planos Qual que você pegou, fã? Fiquei com inveja e peguei o XS Max Pegou o XS Max Porque a câmera é mil vezes melhor que o do XS, hein, fã? Perfeita Bate aqui que foi a melhor escolha que você fez Parece o quê? Que você ia falar? 100 dólares no celular Não Para, Adele, de querer comprar Adele se arrependeu de não ter vendido o celular dela e ficou aí agora Eu também não vendi, me arrependi Não Em primeira mão pra vocês então o celular da Jack agora virou meu Posso virar pra você? Tô um ano de inveja, não tô zoando Deu um beta telefone por inveja, perdi os fones Jack, acabou que você pega Mas ele é muito lindo e olha a diferença do meu pro da Jack, o da Jack é mil vezes maior Please, Evan e Colin Colin? Colin? Yes Colin Ok, thank you Tô muito americano hoje, menina Ai menina, cantou demais hoje Tô sentindo o próprio O próprio americano Aqui em prata Esquenta A mulher falou assim Você quer que eu te apelo os manos? Os manos? Os manos Os manos Se você quer que eu te apelo os manos, você fala Pai, esquerda agora de novo Esquerda Não é meu abarré, tu põe esquerda Esquerda Chega, hein? Vou tentar com uma luta Ah, com a frente de novo Eu vou gostar Please, Avenida Evelyn, cole Ok, então Você pode fazer uma esquerda, você pode fazer uma esquerda Ok Ok Tá, left À esquerda Só seguir reto e virar Que tá à esquerda Depois de muito sacrifício, a gente chegou aqui na Collins O nosso hotel é esse daqui, ó Teflex Flor Norenga, não sei o quê Não sei o que lá Ele é bem grandão E o nosso, diz minha mãe, diz a maninha Que o nosso é de frente pra praia E tem o cartãozinho que você pega E vai do outro lado da praia Não precisa nem atravessar a rua Nem nada Lá dentro, vou fazer um tour bem detalhado pra vocês É que o pai tá fazendo check-in A gente chegou duas e meia aqui E o check-in só é às quatro horas Mas ele é muito lindo Meu pai tenta falar inglês com espanhol Eita, vai pai Não, tá tudo certo Eita, peraí Pronto, vai ter coisa aqui Acho que cabe sim, pai Vai dar, se não der a gente pega a futina e deixa pra fora Tanto fácil Tanto fácil DL, fica aí Dri, você vai pra próxima Olha o aperto que tá E o elevador é gigante, hein Entrando aqui, ó A gente já organizou as malas Tem a parte da sala Tá todo mundo na sala Parece até excursão Aí tem uma mesinha aqui A televisão Tem outra mesa aqui Esse espelho gigante E aqui fora, o que temos? Se preparem pro tiro Meu pai já até trancou Onde que abre, pai? É a parte da sacada Que temos o quê? Vista pra onde? Para a praia Eu vou querer ir todos os dias nessa praia Mentira, a gente vai ficar só dois dias Mas os dois dias eu vou nessa praia A gente sai com essa pulseirinha aqui Que tá no meu braço, ó É só ir ali fora Encostar a pulseirinha E já dar direto com a praia Ali pra trás são mais casas, mais hotéis E aí eu vou mostrar a parte dos quartos pra vocês Esse daqui é o primeiro banheiro do hotel Eu gostei muito do banheiro Amei, achei muito chiquezã E dá pra fazer um vídeo muito bom aqui de maquiagem Tem que fazer algum amanhã, né? Porque a gente vai embora cedo Esse é o primeiro quarto do hotel A Jaqueline disse que vai ficar naquela cama Ela já colocou até o celular dela Em cima da cama Esse aqui eu acho que vai ficar eu e a Adriele E o último quarto é da minha mãe, da Fatine e do meu pai, ó E ai meu Deus, achei tão lindo Achei que foi um dos melhores hotéis que a gente já veio pra ficar Porque a vista é muito bonita E porque o banheiro é perfeito também E tem até coisa pra passar roupa Vou mostrar Ó A gente pagou, antes que vocês perguntem R$1.400 em dois dias, tá bom? Do hotel Até que tá bom o preço Porque normalmente, gente, hotel em Miami é esse preço Só o outro que eu fiquei com as meninas Que eu fiquei que foi mais barato Ai pra finalizar Eu vou mostrar a cozinha Que está nessa parte aqui Tem fogão pra gente fazer algum videozinho de comida Vou ensinar pra vocês Fazendo coisa aqui de Orlando Micro-ondas Gostei muito Ai tem negócio pra lavar louça E aqui tem uma geladeirinha da Pelguinha Mal chegamos Você já virou o tourzinho E agora a gente tá indo aonde? No Salgras É um outlet Meio shopping Aqui em Miami Fica mais ou menos a meia hora de Miami Na verdade Tem Victoria's Secret Perfume, não sei o que Não sei o que lá, não sei o que lá E eu vou filmar um pouquinho pra vocês De tudo que tem lá Que eu acho que eu nunca filmei Se eu filmei eu não lembro Olha que legal essa maquininha aqui no Salgras Você põe o dinheiro Aí Põe um de cada Ai vai aparecer ali o preço que você colocou E ele vai pegar aqui ó Pegou E sobe até o final Não é de limão Tá certinho Tá abrindo ainda aqui ó Pronto Achou o tronco Meu pai tá quase no infarto gente Quer dizer, isso é 25 centos É né? É Eu sou André vai quase no infarto com essa roga de 2 dólares A primeira loja que eu entrei foi a Perfumania E eu já vi esse set aqui Da Kim Kardashian por 30 dólares Esse daqui ó O quartetinho por 40 dólares E esse daqui por 50 dólares Eu não conheço os perfumes Não sei se cheiroso ou não Mas parece ser bom Eu vim aqui pra comprar qual? O da Lancome Olha esse daqui gente Rapidão que eu tô dispersada 50 dólares o kit com cílios Esmalte Isso aqui não sei o que lá E aqui embaixo da Viva La Juicy Que falam que é muito bom por 60 dólares Os 22 tá em média de 65 dólares A 70 dólares Aí eles vendem kitzinho assim da Gucci 100 dólares Esse daqui ó Da Daisy 79 dólares 100 dólares dá mais ou menos 400 reais esse kit aqui ó Eu não conheço o cheiro Eu não conheço cheiro de nenhum perfume praticamente Só os mais conhecidos Por isso que eu... Que eu só pego só o que eu conheço O perfume da Lancome que eu comprei Foi esse daqui gente Foi 85 dólares no total Mais ou menos uns 320 reais Ele tem 50 ml É o menorzinho O outro tava 100 dólares Eu amei gente Cheira muito bonzito E agora a gente tá na onde? Na Target Que meu pai quer ir lá Só quer ir no mercado meu pai Começou tudo de novo Primeira coisa que eu achei aqui na Super Target Foi o que? Vou até tirar o tênis Que eu já vou provar pra vocês verem Os negocinhos de unicórnio E esse daqui tá 27 dólares Só que olha que coisa linda gente Gostaram? Gostou? Que isso? Não é o dinicórnio? Não, não é o dinicórnio Não, tá dizendo comigo né? Não, é o dinicórnio É a tocada do casaco 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 Ficou bom? Gostou já aqui não? Não Eu gostei mais ou menos Tá, eu vou provar da girafa Da girafa vocês vão gostar Eu não vou decepcionar vocês Eu também Muito mesmo? Eu provou todos já girafa Todos Todos que tinha Eu vou provar esse último Esse é pra alacrar agora hein Gostaram? Acho que achei melhor que o outro Tá, ele tá 27 dólares Eu gostei Só que eu acho que a gente ia comprar no Walmart E agora eu vou continuar o tour Porque as minhas irmãs Tá tudo mexendo no saco aqui Vamos lá, vai Eu ia ficar um nojo com isso aqui Se eu saísse do banho Tô quase levando Tô quase levando também Tô quase... Vamos dividir? Eu uso sim, Dri, quer dividir? Divido Divido Não, não Eu acho que eu queria comprar uma sozinha, mãe Eu não, mano Compra, mas duro Nossa, achei lindo Vamos levar, vai Mano, não dá tempo de gravar nada Meu pai tá indo embora Meu pai tá indo embora já Ai, por que que deixou na grossa? Jog Gente Meu pai vai embora e deixa a gente Como é possível? Não, não dá pra sair com meu pai É a última vez que eu saio com ele Olha onde o pai tá lá na frentona já, Adriele A gente não comprou nada, velho Calma que eu vou falar com meu pai Pai, vamos lá Vamos falar também A gente sempre pega a rota no McDonald's Só em Orlando que a gente vai pegar o chifre Acabamos de chegar Olha quem tá Minha parça de cama de novo Gente, é... Meu pai não quis esperar a gente no... No Target Sinedri Acabou que a gente não comprou nada Mas é porque o pai falou que tava muito corrido Ele quis, é... Comprar amanhã Depois a gente se perdeu Fomos pro Camila depois Chegamos agora em casa Tô muito cansada Amanhã tem mais vídeo pra vocês Migas e amigas Espero que vocês tenham gostado Quero fazer muitas fotos aí nesse hotel Eu falei que eu ia fazer hoje Meu olho tá fechando de tão cansada que eu tô Espero que vocês tenham gostado desse mini vlogzinho E um beijo no próximo vídeo